E Deus está bem perto daqueles que me envolvam. Nós já vamos estar nos preparando para o momento de intercessão lá em seguida, mas a próxima música diz, bem perto está Jesus o Senhor daqueles que me envolvam. Depois também nós vamos cantar mais perto do que é estar. Quando nós buscamos, quando nós queremos estar bem perto, que o nosso desejo seja estar bem perto, mais perto de Deus. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto de Deus. Nem perto está Jesus o Senhor daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Ainda que a dor esteja conosco, mas nós queremos estar bem perto daqueles que me envolvam. Levanta o meu coração 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 Senhor Deus, para que essa igreja possa continuar, Senhor Deus, com o nosso trabalho, com a abençoar a nossa união, a nossa comunhão, Senhor Deus, que possa crescer e possa se respeitar cada vez mais, Senhor Deus. Nós já colocamos, já dizemos, nós voltamos a pedir, Pai, nós não queríamos ter um pastor escolhido por nós, mas um pastor escolhido por ti, Senhor Deus. Nós confiamos no Senhor a sabermos que o Senhor deu o melhor, Pai, e não faz a nossa vontade, Pai, mas a vontade do Senhor, Pai, e que nós estejamos, Deus, sensílios a Tua voz, que nós tenhamos ouvido a voz e entendendo o Teu querer para a vida dessa igreja, Pai, e que saímos, Pai, que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Muito obrigado por tudo, Pai, mas assim nós pedimos que o nome do Senhor, Deus, e te agradecemos pelo nome de Jesus, a nossa. Deus, 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 e te agradecemos Seja cor que vem por lá de mim Sempre te suplirá Mais perto queres dar Mais perto queres dar Meu Deus de ti Eu estou mais uma vez aqui de verde e amarelo Para que os irmãos não esqueçam que nós estamos esquecendo Orando pelo Brasil e hoje nós vamos estar orando Pela região Amazônia A região Amazônia A região Amazônia tem mais de 35 mil ribeirinhos Mais de 35 mil pessoas E só apenas 72 missionários para cuidar De tudo isso e é É interessante ver que a Amazônia é 59% do Brasil Então é metade do território brasileiro Então tem muita gente É muito terrível Muita terra Muita gente E poucos missionários e é longe Então nós devemos orar Nós vamos assistir um filme agora sobre a Amazônia E depois nós vamos orar Toda essa região que precisa também das nossas orações Muita gente Amém. Estamos aqui no Centro de Formação Missionária da Amazônia, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais, faz parte do Projeto Amazônia, onde visamos ganhar a Amazônia brasileira para Cristo. Na Amazônia brasileira, nós temos 37 mil comunidades. Dentre 37 mil comunidades, ainda temos que alcançar 10 mil. O Projeto Amazônia já entrou em 24 comunidades. Para chegados em algumas comunidades, nós temos de 2 a 30 dias de barco. Para que nós possamos continuar treinando líderes locais.